Olá, aqui quem fala é o Daniel Cara e eu gravo esse vídeo para fazer um convite. No dia 19 de março, das 17 às 20 horas, o DCM vai organizar a Super Live O Que Fazer com o Novo Ensino Médio. Nós reunimos um time excelente de convidados, a professora Mônica Ribeiro, o professor Fernando Cássio, a professora Carlota Boto. No segundo bloco nós teremos professores e estudantes, a Jade Beatriz, que é presidenta da UBS, e no último bloco, proposições. E aí nós contaremos com o professor Carlos Artestes, a professora Jaqueline Moll e o grande José Genuíno. O objetivo dessa live é dar um caminho, discutir em profundidade o que é o Novo Ensino Médio e quais rumos nós podemos tomar, inclusive para revogar o Novo Ensino Médio. Não percam essa Super Live, o link está aqui na descrição, acionem o lembrete e no dia 19 de março a gente se encontra para dar um rumo para o Ensino Médio e para a Educação do Brasil. Um grande beijo, contamos com a presença de vocês.